Olá pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês essas cápsulas que eu comprei na Shopee de promoção, tá? São cápsulas que são compatíveis à cafeteira Doce Gusto, né? Eu comprei cinco cápsulas de chocolate, tem um nome específico lá que eu esqueci, ó. Ela veio assim, ó, não vem com a embalagem original, pelo menos essas, mas lá nos feedbacks dá pra ver que vem também essas tradicionais, essas que vem mesmo nas caixas da Doce Gusto. Aí veio esse papelzinho aqui, ó. Só que não vem o nível da água, né? Eu olhei lá no site, pelo que eu entendi, esse sabor aqui são quatro níveis, tá? E é o que eu vou fazer agora, vou ver se ela é boa, porque essa daqui ela não é... Ó, serviu certinho. Essa daqui ela não é... Ela não vem mesmo nos sabores da Doce Gusto normal, é um sabor diferente. E aí eu vou ver se é bom, se não é, e eu falo pra vocês. Eu paguei setenta e nove centavos nelas. Vou deixar o link aí embaixo, caso vocês queiram comprar pra experimentar. Os feedbacks lá são ótimos, tem muitos feedbacks bons lá. Então, é isso, eu vou... Eu vou experimentar, eu já falo pra vocês se é boa, se não é, e falo o sabor certinho. Eu vou dar uma olhada lá na compra pra me ver o sabor certinho que eu peguei. Bom, tá prontinho, ó. Olha aí como que fica. O cheiro de chocolate é muito bom. Lembra o Nescau. Eu vou experimentar e eu falo pra vocês se é bom ou não. Gente, acabei de ir lá conferir o sabor. É Chococino Nero Nobile Itália. Nome complicado, né? Agora eu vou experimentar, ver se é bom. Se é diferente das demais que eu já experimentei. Vamos lá. Hum, eu esperava mais, de verdade. É, não coloquei nada de açúcar. Ela dá pra tomar sem o açúcar, tá? Ela é um pouquinho amarguinha. E... É isso, eu acho que eu esperava mais. Mas eu acho que se pôr o açúcar, fica melhor. Mas dá pra tomar sem também. Hum. Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar abaixo o link. De onde eu comprei essas cápsulas. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.